Pessoal, estamos aqui na minha Raffei Júnior Estamos embaixo aqui, quero mostrar pra vocês O quanto está seco Esses tubos Pra manter eles bonitos E conservá-los É bom a gente sempre dar um banho de óleo com Querosene Tá? A gente molhar eles direitinho, lubrificá-los Pra poder fazer a manutenção Porque ele vai secando e vai soltando os pedaços Como vocês podem estar vendo aqui Então nós precisamos fazer a manutenção Então boa tarde pra todos Deixe o seu like E vamos seguindo em frente